Oh poninho bom, esse é top mesmo esse poninho viu Esse poninho é show viu Vai fazer pra vender é Vende não Eita poninho retado Não vende não, mas o bicho é ligeiro Oh é cavalinho Cavalinho é retado viu Esse é show mesmo Ele não vende não Vende não O poninho é show Vem duas lá pra vender Tem mesmo E o poninho é ligeiro